Tem que comer água, tem que comer água Aí, bateu o fundo ali Tá muito baixo O carro é feio lá demais, moço, sabe o que você vê? Sabe nessas calcadões, né? Tem um que não olha Tá arando e grandeando É porque a roda é pouca ali, tá muito ruim Aham, a terra é muito fofa E o carro tá fraco, assim, é pouco motor por ali Dá um borrachão, dá um borrachão ali, ó Dá um borrachão na terra Dá terra melhor Dá um borrachão na terra Quando eu moria agora Dá um borrachão na terra Rapaz, esse homem é tui! Para, para com ele todo